A partir de hoje, o PIX, feito por pessoas físicas, entre 8 da noite e 6 da manhã, terá limite de mil reais. A medida do Banco Central é para evitar fraudes, sequestros e roubos noturnos. O sistema de pagamento instantâneo ultrapassou 100 milhões de usuários. O PIX, pagamento bancário digital e em tempo real, já movimentou 532 milhões de reais só no mês de agosto. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem utilizá-lo. É o caso do Gabriel, que oferece a modalidade de pagamento em todas as suas lojas. Para a gente é muito bom porque a gente se livrou das taxas de cartão de crédito. Ou seja, a gente já recebe na hora e a gente fica livre da taxa do débito e do crédito. Inclusive para pagamento de fornecedor também. Hoje em dia a gente tem muitos boletos que já vêm com o QR Code. A gente consegue pagar também o boleto através do PIX. Mas com a facilidade das transações bancárias, o número de fraudes no ambiente digital subiu. Segundo a Serasa, os golpes mais comuns envolvem a criação de falsas páginas e centrais de atendimento na internet, WhatsApp clonado e perfis falsos para enganar amigos e familiares. O Banco Central estipulou mudanças de proteção como limite de mil reais para operações entre pessoas físicas entre oito horas da noite e seis da manhã. O cliente vai poder cadastrar e autorizar contas de depósitos ou de pagamento pré-pagas para receber valores acima do máximo estabelecido. Além disso, pensando nas situações de risco, os pedidos para aumentar o limite das transações agora serão respondidos em no mínimo 24 horas. E em caso de suspeita de fraude, a instituição bancária pode bloquear a conta do cliente de forma preventiva por até 72 horas. As medidas de segurança anunciadas pelo Banco Central, elas são bastante eficientes, mas não conseguem por si só garantir toda a segurança ao usuário. Por isso é importante a atuação conjunta do Banco Central, instituições reguladoras, forças de segurança pública e do próprio usuário para mitigar perdas. O limite noturno vale também para outros meios de pagamento, como transferência entre bancos, pagamentos de boletos e compras com cartões de débito. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais eletrônicos, das instituições financeiras, mas esse aumento só será efetivado entre 24 e 48 horas. As contas de empresas não foram afetadas pelas novas regras.